Atenção todo mundo agora que tá ligado no programa Universo A rádio subofar na sala, porque chegou em água da hora de alguém se quiser Ó, a história é a seguinte, a história é a seguinte Eu fui buscar uma mulher lá em Cajazeiras Irmão, levei ela lá no GPS Music Bar Uma casa de show top lá na Pintuba, top, top A mulher também era maravilhosa Pronto, representei tudo a ela Dei bebida, uísque, vodka, catuaba Tudo que ela tinha direito Mas sempre tem aquele momento de festa Que dá aquela vontade de ir no banheiro, certo? Aí pronto, eu fui no banheiro Enquanto eu fui no banheiro Quando eu voltei, eu vi ela se beijando com o cara, foi Aí pronto, eu fiquei de boa Quando chegou no final da festa Ela teve a cara de pau de me pedir carona Sabe o que eu disse? O que eu disse? O que eu disse? Tu vai andando boba Pra Cajazeiras boba Tu vai andando boba Pra Cajazeiras boba Tu vai andando boba Pra gajazeiras boba, tu vai andar o boba Pra gajazeiras boba, tu vai andar o boba O menor chega a grande... Lembrando, amanhã tem GPS de cima Ela fica louquinha, ela fica louquinha Ela fica louquinha, ela fica louquinha E o menor chega a grandão, leve ela na rede Ela fica louquinha, ela fica louquinha Caramba, ela quer uma carona Caramba, ela quer uma carona Caramba, ela quer uma carona Vai, 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 vai Tu vai andar o boba Pra gajazeiras boba Tu vai andar o boba Tu vai andar o boba Pra gajazeiras boba Tu vai andar o boba Tu vai andar o boba Tu vai andar o boba O pai adora o boba, o pai adora o boba, o pai adora o boba O menor chega grandão, deve ela ficar idão Ela fica louquinha, ela fica loucona O menor chega grandão, deve ela ficar idão Ela fica louquinha, ela fica loucona Caramba, ela quer uma carona Tu vai adora o boba, pra cá caseira, suba Tu vai adora o boba, pra cá caseira, suba Tu vai adora o boba, pra cá caseira, suba Tu vai adora o boba, pra cá caseira, suba Saca, produção? É, sucesso! Tu vai adora o boba, pra cá caseira, suba Tu vai adora o boba, tu vai adora o boba E nova, e nova, e nova, e nova, e nova Aê! Aê! Sagra, produção? Aê! 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 joga a rabalha do labo rabo rabo vava rabo 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 joga o rabo 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 chaco rabo rabo mas um rabo 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 João terra indo Rabo, Rabo, joga o rabo pro lado Rabo, Rabo Oi, dia de domingo eu tô sossego? Ó, eu tô de bobeira Salvador e peso vai descer pra igual maneira Dia de domingo tá sossego? Ó, eu tô de bobeira Salvador e peso vai descer pra igual maneira Tá tudo certo, para a pernalha sacra pra não só Malandro que é malandro, joga o dedo pro alto Malandro que é malandro, joga o dedo pro alto Malandro que é malandro, joga o rabo pro lado Empina, 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 empina Joga o rabo pro lado E joga o rabo pro lado E joga o rabo pro lado Mais um amigo, rabo, rabo Rabo, rabo E joga o rabo pro lado E joga o rabo pro lado E joga o rabo pro lado Olha o seguinte Rabo, rabo Oi, todo mundo tá fazendo vá Vá, um passeio do algema Todo mundo tá fazendo vá Um passeio do algema Se não sabe, usar não tem problema Vem comigo no passeio No passeio do algema 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 Mais um amigo, idome No passeio do algema F Million D'Algema Olha os finges Oi, todo mundo tá fazendo o passinho do algema Se não sabe dançar não tem problema, vem cumprir no passinho Passinho do alge, ó, passinho do alge Passinho do alge